Oi pessoal, aqui no canal da TV Viçosa no YouTube você confere vídeos de alguns dos nossos programas e fica atualizado sobre o que acontece na cidade e na região. Toda segunda, quarta e sexta tem boletim novo por aqui. O Viçosa Notícias traz os assuntos de destaque e reportagens especiais. Receba as nossas atualizações e não perca nenhum conteúdo. Um abraço!